Muita gente pensa em como estudar, mas poucos pensam em como revisar. Exatamente esse é o que faz 90% das pessoas dedicarem horas por dia de estudo, mas nunca realmente aprenderem. O problema aqui é que essas pessoas estão esquecendo de um princípio básico da aprendizagem, o princípio da repetição. Quanto mais você repete um comportamento, mais fácil será realizar esse comportamento. Quanto mais você lembra de alguma informação, mais fácil será resgatar essa memória. E quanto mais exercícios você faz, mais passa para resolver essas questões. Porém, como tudo na vida, existem dois lados da moeda. Enquanto a repetição permite a consolidação das suas memórias, a falta de revisão é o princípio básico para um processo conhecido na neurociência como depressão de longa duração, que consiste em uma redução das atividades das sinapses neurais, que de forma simplificada seria comum apagar uma memória ou gerar os famosos brancos. Como se isso já não fosse um problema, devo lhe dizer que apenas fazer revisões também não é garantia de uma boa aprendizagem, pois existem maneiras eficazes e ineficazes de fazer essas revisões. E até o final deste vídeo, você vai entender exatamente, segundo os estudos da neurociência, como potencializar as suas revisões e consolidar as suas memórias. Se você está assistindo a este vídeo, acredito que gostaria de aprender sobre algum assunto específico ou que esteja se preparando para algum concurso ou vestibular. Sendo assim, eu quero que você faça o seguinte exercício. Escreva em um papel todos os tópicos que você precisa estudar para o seu objetivo. No caso de um concurso público, por exemplo, eu colocaria tópicos como direito administrativo, direito constitucional, direito civil, direito processual civil, e assim por diante. Após escrever cada um dos tópicos, podendo ser até mais específico em relação a cada conteúdo, você irá dividir esses assuntos em três colunas diferentes, a coluna A, B e C. Na coluna A, coloque todos os assuntos que você domina, ou seja, conhecimentos que você considera fácil ou que provavelmente você não esquecerá tão cedo. Na coluna B, você colocará todos os conteúdos que você tem uma leve noção do que é, mas que ainda não domina totalmente, que frequentemente esquece de detalhes ou que sente uma certa dificuldade. E na coluna C, você colocará todos os tópicos que você não faz a mínima noção do que é, porque provavelmente nunca estudou ou realmente não entendeu nada. Agora eu vou te contar o erro que muitos cometem e que faz as pessoas ficarem em um ciclo de esquecimento. A maioria das pessoas, quando se depara com as três colunas, acredita que elas devem focar na coluna C, ou seja, naqueles tópicos que elas não fazem a mínima noção do que é. Dessa forma, elas levam alguns conteúdos que estão na coluna C para a coluna B. O problema é que aqueles conteúdos que já estavam na coluna B acabam caindo para a coluna C, pois como não houve revisão de um estudo mais aprofundado, aquele conhecimento B acabou caindo no esquecimento. E aí a pessoa fica naquele eterno ciclo de estudar e esquecer, estudar mais e esquecer. E quando chega no fim do ano, percebe que todo aquele esforço mental não serviu de nada. O que eu sugiro que você faça é primeiramente focar na coluna B, naqueles conhecimentos que você tem uma certa noção. Revise esse conteúdo algumas vezes, faça exercícios, responda perguntas, estude novamente, reveja uma vez por semana, domine cada tópico e leve essas informações para a coluna A. Em alguns momentos da sua semana, também é interessante você dar uma rápida olhada naqueles conteúdos que estão na coluna A, para garantir que eles permaneçam lá. Após acabar com todos os conteúdos da coluna B, aí sim você pega um tópico por vez da coluna C e começa estudando do zero, lembrando que conhecimentos novos exigem mais revisões. Fazendo essa pequena mudança no seu plano de revisões, você vai evitar ficar naquele eterno ciclo de estudar e esquecer. Mas agora, eu vou te mostrar como exatamente você deveria estudar ao fazer as suas revisões. Eu posso estar errado, mas algo me diz que a técnica de revisão que as pessoas mais gostam é pegar um resumo escrito que elas fizeram e ficar relendo tudo aquilo várias e várias vezes. Se você faz isso, provavelmente terá mais resultados do que quem não o revisa, mas existem formas muito mais eficazes de revisar um conhecimento. Por isso, anote aí, a sua revisão precisa gerar esforço mental e recuperação livre da memória. Mas o que exatamente seria isso? Pegar um resumo e reler não gera muito esforço cognitivo. Agora, pegar esse resumo e tentar explicar para uma pessoa leiga aquilo que você estudou gera muito mais esforço, consequentemente, mais aprendizagem. Pegar uma postila e ser grifando as partes mais importantes não gera esforço cognitivo, mas responder uma prova com várias questões sobre aquele assunto gera muito mais esforço, consequentemente, mais aprendizagem. Ok, a questão do esforço cognitivo, acredito que você entendeu. Mas o que seria a recuperação livre da memória? A recuperação livre consiste em você tentar resgatar uma informação sem consultar algo como base. Por exemplo, se eu pergunto como se fala a palavra cachorro em inglês e você me diz dog sem consultar nenhum material como base, então você realizou uma recuperação livre da memória. E por que essa recuperação livre é tão relevante? Porque isso também exige mais esforço mental, consequentemente, maior consolidação das suas memórias. Agora, deixa eu mostrar por que a falta de recuperação livre pode gerar um alto engano de aprendizagem. Vamos dizer que eu faço a seguinte pergunta. Qual é a capital da China? Se eu saísse fazendo essa pergunta para várias pessoas na rua, provavelmente quase todas elas acertariam. Mas será que elas acertariam porque elas sabiam a resposta correta? Ou porque as alternativas deram um suporte para a memória delas e consequentemente elas acertaram? Consegue perceber que ao acertar essa pergunta, você pode gerar uma certa falsa impressão que você sabe a resposta, mas que na verdade, se não houvessem alternativas, é possível que você erraria. Quando você faz uma revisão relendo um livro, relendo um resumo, fazendo exercícios com alternativas, ou ouvindo novamente uma aula, isso pode gerar uma falsa impressão, porque você sabe de tudo aquilo. Mas se eu fizesse uma pergunta de recuperação livre da memória, é possível que você não conseguiria responder. Por isso, sempre que você revisar algo, priorize o esforço cognitivo e a recuperação livre da memória. E existem duas técnicas multiplicadas para isso, ensinar alguma pessoa e o uso dos flashcards. Ensinar consiste, obviamente, em tentar ensinar aquele conteúdo que você estudou de forma mais simples possível, porém sem consultar o material base. Já o flashcard consiste em você pegar vários papéis pequenos, escrever perguntas na frente e as respostas atrás. Assim, ao longo do seu dia ou no seu momento de revisar, você sorteia alguns papéis e tenta responder sem consultar o material base. Acredite em mim, se você fizer essas mudanças, seu momento de estudo será muito mais eficaz. Agora que você entendeu como não cair no ciclo do esquecimento e como não cair no auto-engano das revisões sem recuperação livre da memória, eu quero te mostrar mais um erro fatal dos seus estudos. Muita gente, quando decide revisar um conteúdo, reserva uma tarde inteira, fica horas revisando, faz pares exercícios, mas depois daquele dia, nunca mais se visa. Segundo os estudos da neurociência, as revisões mais eficazes são aquelas feitas de forma intermitente. Ou seja, você estuda um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco semana que vem e assim por diante, espaçando os seus estudos. Quando você recupera uma memória em diferentes momentos da sua semana ou do seu mês, você aumenta as espinhas dentríticas dos seus neurônios e isso permite maior consolidação das suas memórias. E é exatamente por isso que eu sou tão fã dos flashcards, pois além de eles permitirem uma recuperação livre da memória, essa técnica pode ser aplicada de forma intermitente. Ou seja, sempre que você tiver um tempinho livre no seu dia, seja esperando na fila do banco, sentado no ônibus ou esperando a aula começar, você pode sortear algumas perguntas e tentar respondê-las. Só de tentar responder essas perguntas em diferentes momentos do seu dia, você está aplicando a revisão intermitente. Infelizmente, todos nós fomos treinados a ficar horas seguidas estudando um dia antes da prova. E por mais que isso passe você ir bem naquela prova do dia seguinte, provavelmente, uma semana depois, todo aquele conteúdo já foi esquecido. Entretanto, aquele que estuda um pouquinho todos os dias vai ser aquele que consegue lembrar de muitos conteúdos, mesmo que a grade de disciplinas da prova seja grande. Você aprendeu a fazer boas revisões, mas uma boa rotina de estudos vai muito além disso. Você precisa aprender quais são as melhores técnicas de estudo, como manter o seu foco, como ser mais produtivo, como o seu sono influencia a sua memória, como ter mais controle emocional nas provas, como construir o hábito de estudar, e tudo isso e mais um monte de conhecimentos você encontra na Comunidade Kaizen. A minha comunidade VIP que trará o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal baseado em evidência científica. Caso você tenha interesse, o link está na descrição. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos e até a próxima!